Olha aí se não é o robô Nilson, tá diferente hein mano, cortou o cabelo foi? Na verdade eu dei luzes, tô bonitão né? Uma lindeza, se continuar assim pode até arrumar um encontro com a cafeteira doido Aí dentro baitola É mano, outro dia eu fui no mercado e encontrei com teu tio Oxe, mas que tio? Tio Lasca Achei que tu tava falando era do Mário Que Mário? Que ti comeu atrás do armário Rapaz, eu só digo é uma coisa viu Eu não digo é nada Vai continuar com a fuleiragem ou vai começar o jogo? O bicho ainda tá igual o ônibus ó, vai direto ao ponto E tu mais enrolado que fumo de corda Calma meu filho, deixa de agonia Nasceu de sete meses foi? Cuida macho que eu tenho mais o que fazer Beleza, vamos começar Tá lembrando das regras? Oxe, tem regra é? Pois claro que tem, primeira regra, quem ri primeiro perde Quem perder vai ter que pagar um Big Mac no Bob's Com direito a suco de groselha com sabor de tamarindo Fechado Eu começo ou tu começo? Os mais fracos primeiro então, fica a vontade Coitadinho, rei desse mano Bora lá, primeira pergunta Qual é o peixe mais bonito do mundo? Não sei, qual? É o peixe gato Tu sabe porque que é a vaca baba? Eu sei lá Porque ela não sabe cuspir Tu sabe qual o contrário de papelada? O contrário de papelada? Não faço ideia Pra vestida Nossa, estou estupefato Falando em papelada, tu sabe o que aconteceu com o lápis quando soube que o papel acabou? Não sei não, ó O que aconteceu? Ele ficou desapontado Essa aí é manjada Mas tu sabe porque que o bombeiro não gosta de andar? Não sei, por quê? Porque ele só corre O miserável é um gênio Tu sabe porque a faxineira não luta karatê? Por quê? Porque ela já luta capoeira Teve uma vez que eu encontrei um cara com a orelha encostada na pedra Adivinha o que ele tava fazendo? Essa é fácil Ele tava ouvindo a rocha Traga um Oscar pra esse homem Tu sabe me dizer como foi que o padre bateu o carro? Rapaz, agora tu me pegou, viu? Como foi que o padre bateu o carro? Dando uma rezinha Legal, mas tu sabe o que o cavalo foi fazer no orelhão? O quê? Passar um trote Tu sabe por que que a água foi presa? Por que ela matou a sede? O que o martelo foi fazer na igreja? Ele foi pregar O que a cadeira disse pra mesa? Ela disse fecha as pernas que eu tô vendo tudo Menino, tu é uma besta enjaulada, hein? Eu manjo dos paranauê, compadre Eu estou estupefato Tu sabe o que o pintinho disse pra mãe dele? Ele disse piu? Não, ele disse oi mãe Essa foi ruim, hein? Dá pro gasto, né? Beleza, eu tenho outra Tu sabe por que que o policial não usa sabão? Por quê? Porque ele prefere detergente Gostei, tem outra? Rapaz, até que tem, mas não quero gastar não, ó Acho que vou deixar pro próximo vídeo Será que vai ter outro vídeo? Será? É um bolo de cera Acho que vou ir ali em casa tomar um banhozinho com chuveiro desligado Oxe, que viagem é essa, Baitola? Tomar banho com chuveiro desligado? É que eu comprei um shampoo pra cabelo seco Eu estou estupefato Eu estou estupefato